Tu sente que o Bolsonaro nunca teve um projeto, na tua opinião, ou esse projeto foi sucumbido, se fudeu o projeto por causa que veio a pandemia e começou a ter que lidar com isso? Eu acho que não tem a ver com a pandemia. Eu acho que a pandemia só... Bom, é inegável que o ambiente de pandemia é mais difícil para o governante. É mais difícil de governar, mas de novo, não é fato que você sucumba a uma dificuldade. Do mesmo jeito que numa guerra tem governantes que crescem, o Churchill não teria o nome que tem se não fosse aquela circunstância. Você fala, pô, mas precisou de uma guerra? Não, não é que precisou de uma guerra, não foi ele que criou a guerra. É que na guerra o cara teve uma postura... Na guerra você tem que ter líderes fortes, né? Então, é isso, cara. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte... A pandemia também, né? Em qualquer circunstância, sobretudo quando é uma crise que você não produziu, sabe? É a chance que você tem de crescer em reputação junto à opinião pública. Você vai para uma TV e fala, é sério, é grave, eu vou fazer tais coisas. De repente, ele poderia ter angariado o voto, apoio, até de quem não votou nele. Com certeza. Você fala, pô, eu achava esse cara uma porcaria, um idiota, né? Mas, olha só, veio a crise e ele mostrou que tem fibra. Tem seriedade, tem fibra. E a gente viu muitas mulheres e homens no mundo que mostraram capacidade de enfrentar com fibra, com determinação. Pô, isso passa uma segurança e até uma simpatia de quem não votou em você. Você fala, pô, o cara é sério, pô. Eu não votei nele, mas olha aí, ele está cuidando das pessoas, ele está olhando pela comunidade, ele está fazendo a parte dele. Qual é o ganho que nós vamos ter? Eu não vejo isso, cara. Eu falo isso assim, é óbvio que eu torço para o Bolsonaro perder a eleição. Agora, eu preferia não estar torcendo como eu estou. Eu preferia estar querendo disputar projeto com ele e não lamentando todo dia abrir o jornal e ver as maiores barbaridades acontecendo.